Bom dia, meninas! Bom dia, meninos! Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus! Hoje eu vou fazer um videozinho pra vocês, como eu faço o meu feijão. Eu sou muito elogiada pelo meu feijão, sabe? Muito mesmo. Então, é um modo simples, mas eu vou mostrar pra vocês como eu faço, tá bom? Então, vamos lá. Eu já botei aqui, aqui eu tenho 600 gramas de feijão de molho. Feijão preto, tá? Tem que dar de molho. Agora, aqui nessa panela, eu vou já fazer o meu feijão, que eu faço o meu feijão já refogado. Vocês botam um pouquinho de óleo, de gordura, o que vocês usam, tá? Pode ser. Azeite no feijão eu já nem coloco. Vou colocar um pouco de óleo. Deixa eu pegar o óleo aqui, que eu ainda não peguei. Como o meu óleo acabou, eu tenho ainda pra abrir, mas eu não vou abrir, eu vou fazer com azeite, tá? Pra mim é a mesma coisa, é mais gostoso ainda. Eu, às vezes, faço com azeite. Eu gosto muito de refogar as coisas com azeite. O óleo também tá tão caro. Tá. Por ter esse azeite aqui, vou ligar o meu fogo. Aqui nessa panela de pressão, eu já estou fazendo uma carne, vou fazer tipo uma vaca tolada. Só que eu tô fazendo com peito. Na peito, temperei bem. Bom, aqui tá esquentando. Olha, eu tenho aqui, olha, uma pele de toicinho. Tem aqui uns pedaços de toicinho. Sempre bota um pedacinho de toicinho no feijão, sempre coloco. Ainda tem aqui dois pedacinhos de carne seca, um feijão da semana, assim, comum, que eu vou fazer, tá? Não é nenhuma feijoada, não, gente. Vou fritar aqui esses toicinhos. Quando tiver frito, eu boto aqui a carne seca e a linguiça. A melhor coisa que tem é fazer feijão já temperado. Como é que deu muita gordura, vou achar um pouco, vai jogar aqui nessa carne que é gordura de toicinho. Então, eu vou botar aqui, olha, a linguiça. Vou fritar. Continuando aqui, fritando a linguiça. Agora eu já vou botar, vou botar esses dois pedacinhos de carne seca, porque eu tinha ali. Eu geralmente não boto assim, eu boto toicinho e linguiça. Mas tem esses dois pedacinhos, vai ali. Vamos botar a cebola. E fritar a cebola. E fritar a cebola. Vou botar aqui uma folhinha de louro, duas, porque ela tá muito pequena. A gente não conseguia achar louro verde, louro verde pra comprar. Olha, isso aqui tá um cheiro assim, sensacional. Agora eu já entro com alho. Dois dentes de alho. O alho já tá moído. Agora eu já vou entrar aqui com o meu feijão. O alho já faz ele refogado. Cozinou até pronto, né gente? Agora vamos colocar a água. Agora o que que eu vou fazer aqui? Eu vou botar os meus temperos secos. Um pouquinho de chamichurri. Vou botar aqui um pouquinho de pega-marido. Um pouquinho de páprica doce. E um pouquinho de limão pepper. Esse é o meu, os temperos do meu feijão. Chumichurri, páprica doce. Pega-marido se vocês tiverem. Se não tiver, pode botar um temperinho, qualquer um temperinho mineiro. Qualquer coisa que vocês queiram. E vou botar um pouquinho de sal, não muito, porque aí o sal a gente acerta na hora. Eu vou pegar aqui um sal. Vou pegar um salzinho e vou botar. Quando ele aprontar, quando ele cozinhar, já tá pronto o feijão. Esse é o meu feijão que eu faço, que sou muito elogiada pelo meu feijão. Vou tampar aqui a minha pressão e depois eu conto com vocês, tá bom? Então, meninas, aqui tá nosso feijão. Olha isso, olha isso. Feijão maravilhoso, olha. Esse é o feijão famoso da Dininha. Esse meu feijão, todo mundo fala no meu feijão. Vou provar aqui o sal. Ô, meu Deus, tá uma delícia. Tá uma delícia. Então, esse é o meu feijãozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado de como eu faço o meu feijão. Olha isso. Olha. E o sabor é assim. Olha essa parte. Ai. Se vocês gostaram desse vídeo, de como eu faço o meu feijãozinho, vem pra casa da Dininha, vem, se inscreve, dá um like. E vamos que vamos. Vamos subir esse canal. Meus amores, que Deus abençoe vocês. Saúde, paz, grandes realizações. Amor, amor, amor. Nós precisamos de muito amor neste planeta. Beijos no coração. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.